Muito bom dia, estamos no painel entrevistas aqui do Complexo Centro Paulista de Rádio e recebemos no estúdio 4, né, da nossa Rádio Ternura, a presença do Capitão Coelho, ele que é responsável pela 5ª Companhia de Polícia Militar de Ibitinga, com extensão a várias cidades aqui da nossa região, vai hoje bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre a questão do final do ano, a questão do comércio, né, que está com o horário estendido de atendimento e a proposta de medidas e orientações preventivas para que não temos aí um número de, ou um índice, né, de criminalidade maior, porque é quando nós temos um grande fluxo de pessoas nas ruas, muitas pessoas realizando compras e para isso, Capitão Coelho, exige-se cautela e medidas muitas vezes simples para que a gente evite crimes como furtos, roubos, entre outros, não é mesmo? Muito bom dia. Bom dia, Daniela, bom dia aos ouvintes da Rádio Ternura, é um prazer mais uma vez estar aqui fazendo uso do canal aí de comunicação que vocês disponibilizam para a gente, como você falou, às vezes tem algumas medidas simples aí, principalmente agora no final do ano, a Polícia Militar, ela, esse canal que é aberto aqui, a gente tenta utilizar para tentar coibir alguns delitos, né, exemplo, furto e roubo de celular é uma prática que está aumentando muito. Está quase que comum na nossa região, isso, na nossa região, porque é um objeto de um certo valor que todo mundo tem a mão e às vezes acaba se entretendo com ele e não percebe o que está acontecendo ao redor, né. Então nós temos aí alguns dispositivos aí, agora a Polícia Militar, ela tem alguns dispositivos para fazer uma busca no e-mail, né, que a gente consegue verificar se o e-mail é furtado ou roubado, o aparelho, então a gente pede que as pessoas tenham esse e-mail guardado aí e assim que o ano a gente aborda uma pessoa, não, às vezes suspeitando da origem ou vendo a situação do aparelho, a gente consegue fazer uma pesquisa sobre isso daí. Então a gente pede à população que tomem cautela, façam a guarda do seu objeto num local, num bolso, num local apropriado, principalmente aqui em Bitingo, a gente tem a feira, agora no final do ano tem uma quantidade maior de pessoas, né, então a gente pede que a pessoa que está manuseando o aparelho fique atenta ao que está acontecendo ao redor também, né. É, porque torna-se uma distração, você está ali lendo, por exemplo, ferramentas de comunicação, WhatsApp, você fica observando lá, tudo que chega até nós desperta curiosidade, aí quando vê, simplesmente é um abraço para o ladrão, porque é simples para ele conseguir furtar nesse momento uma pessoa distraída. E muitas dessas pessoas ficam na rua, nas calçadas ali, parada, observando o celular. Pessoas de idade, a gente percebe que hoje é uma ferramenta que está de acesso a qualquer pessoa, né, tanto criança, uma criança hoje tem um celular aí, que é um iPhone ou coisa do tipo, e esse objeto tem um certo valor, então chama a atenção, chama a atenção, chama a atenção, chama a atenção pelo valor. Quando falamos do horário estendido do comércio, capitão, nós iniciamos nessa semana a extensão do horário até as 22 horas. Nós teremos um reforço de atendimento junto ao patrulhamento da Polícia Militar nesse período? Nós já começamos desde ontem, né, ao sábado nós já estamos intensificando esse policiamento, tá, em decorrência do mês de dezembro, tem um aumento do fluxo de pessoas na feirinha, né, e agora com a abertura do comércio à noite, nós também estamos direcionando o policiamento para a parte da noite aí, para garantir a segurança, aumento da prevenção, e até o final, até o dia 24, que é o último dia que o comércio abre, pelo que a gente fez contato com o Sindicato Comércio, então até o dia 24 aí a gente está direcionando o policiamento para garantir uma maior segurança aos compradores, às pessoas que estão frequentando o comércio aqui de Vitinho. Nós temos um facilitador, capitão Coelho, que foi a transferência para o novo prédio da 5ª Companhia de Polícia Militar, que é ali bem centrado na rua Domingos Roubé, né, então nós temos ali bem centralizado a proposta de atendimento também a qualquer munícipe, a qualquer turista que chega, é um facilitador para as pessoas. Sim, a Polícia Militar se tornou, depois dessa mudança, a Polícia Militar se tornou um ponto de referência principalmente para os turistas que vêm à cidade de Vitinga, que precisam de uma orientação, de uma informação, aumentou muito essa demanda de procura, essa procura pela Polícia Militar da população itinerante, que precisa de informação, então é um ponto de referência a Polícia Militar ali, a confecção de um BO ou qualquer coisa do tipo. Ao mesmo tempo, também, o criminoso marginal que vem para a cidade, ele sabe que a Polícia Militar está muito próxima. Então, acaba coibindo ações ilícitas, está certo. Então, a pessoa que vem de fora com a intenção de praticar um crime, ela vem e, às vezes, dá uma volta na área central e vê que a Polícia Militar está ao lado. Isso ajuda também na prevenção. Sem dúvida. O capitão Coelho assumiu a Polícia Militar, a 5ª Companhia de Polícia Militar, finalzinho de maio de 2016, início de junho, e, desde então, vem acompanhando e desenvolvendo um trabalho muito forte, próximo, muito próximo da população, com campanhas de conscientização, com uma metodologia diferenciada no patrulhamento e, mais do que isso, uma proposta que visa justamente o aumento, a elevação, não só da confiança, mas da segurança junto à população. E, para isso, capitão, nós temos números que foram positivos no transcorrer desse período em que você está conosco aqui, e, mais do que isso, o ano, transcorrendo o ano de 2016, foi positivo para a Polícia Militar em Ibitinga? Sim. A 5ª Companhia pertence ao 13º, que é o Batalhão de Araraquara. Dentre as companhias, entre a área regional de Ribeirão Preto, nós temos alguns... os nossos números com relação a índices criminais aí, eles são inferiores a outras regiões que são comparadas no mesmo nível, com relação à quantidade de habitantes, à população, à área geográfica, né? Então, Ibitinga, ela está na contramão, Ibitinga, Nova Europa, Tabatinga, Borborema, a gente está na contramão de alguns índices aí, exemplo, alguns furtos, exceto o que seriam menos furto de veículo, o próprio furto de veículo, roubo de veículo, alguma... a região de Ribeirão Preto está aumentando muito, né? Então, aqui a nossa área... E esse índice aqui em nossa região é menor. Está caindo, caiu bastante com relação a isso daí. Itabatinga teve números expressivos com relação a furtos, exceto, que são furtos em residência, furtos a transeuntes, esse tipo de furto, né? Furto de veículo, nós conseguimos diminuir bastante com relação ao ano passado, então, talvez seja um trabalho expressivo da própria Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, aí, no combate a quadrilhas e na prevenção da ação de criminosos no furto de veículo aqui na cidade, né? Então, isso acaba trazendo uma maior segurança para a população. Várias operações foram desenvolvidas ao longo deste ano, não é mesmo? Esse ano eu tenho alguns números aqui só para expressar o que foi o nosso serviço. Nós fazemos também uma audiência pública a cada três meses, estender também novamente o convite à população a participar. E o início esse ano as audiências, não é mesmo? Muito importante para a aproximação junto à comunidade, não é mesmo, capitão? Sim, o objetivo é prestar conta, né? É prestar conta para a população o que a Polícia Militar está fazendo, né? Acho que alguns órgãos cobram, ó, o que está sendo feito na parte de segurança? A Polícia Militar, nessa intenção de fazer essa audiência pública, ela está vindo à população prestar conta, ó, e se está aumentando o índice, o que a gente vai fazer? Qual que é a proposta nossa? Por que será que está aumentando isso daí? Ó, o furto está aumentando, o roubo, o que a Polícia Militar vai fazer? Não é só a Polícia Militar que vai coibir isso daí, né? Mas nós estamos tentando mostrar o que a gente está fazendo. Nesse período nós fizemos aí mais ou menos 670 operações, né? Nesse período de janeiro a dezembro, então pega a época do capitão Ricardo ainda, né? E a minha gestão. Nós fizemos aí cerca de 20.300 buscas pessoais, né? Essas daí são as abordagens que a gente faz aí na cidade, confundadas suspeitas, né? E as fiscalizações de trânsito. Nós fizemos 277 flagrantes, tá? Esses são flagrantes, são os maiores que foram presos, né? Agora, o número expressivo que eu tenho aqui e que me chama a atenção, na cidade de Bitinga, nós apreendemos 256 menores. Então, a gente vê que na cidade aqui, o menor, ele está se tendenciando ao crime, né? Ou seja, ele está sendo, muitas vezes, utilizado, usado, né? Por traficantes, enfim, por criminosos, como uma ferramenta de trabalho para este crime, né, Leandro? Até mesmo pela impunidade, né? Então, é mais... É questão da lei. Isso, questão de lei e tal. A gente tem trabalhado aí com o Ministério Público para tentar ver se consegue fazer alguma ação punitiva, alguma coisa que reduza esses índices aí, alguma proposta para este ano, a gente vai tentar ver com o doutor Eduardo, o doutor André. Então, a gente está tentando conversar com o Ministério Público, fazer uma parceria. O Conselho Tutelar tem sido muito participativo com as ações com a gente aí. Então, a gente está tentando integrar com outros órgãos para tentar coibir isso daí. Além disso daí, nós tivemos 18 mil, cerca de 18.500 chamados no 9-0. Puxa vida! Então, a população de Bitinga, até novembro, né? Esse número que eu tenho para passar para você, até novembro. Possivelmente, a gente fecha os 20 mil até o mês de dezembro. Os 20 mil, provavelmente. Ou seja, são números que, a princípio, tem uma expressão, como o senhor mesmo disse, bastante significativa quando falamos da presença de menores no crime. Mas quando a gente se depara com 20.300 buscas pessoais, certamente é um trabalho intensificado, é um trabalho que vem sendo feito com muita atenção junto à população, uma vez que Bitinga, considerada distância, tem a presença e um fluxo de turistas muito grande, esse final de semana, por exemplo, a gente espera uma quantidade muito grande de pessoas, e certamente todas essas operações desenvolvidas aí pela 5ª Companhia de Polícia Militar vem sendo, aliás, muito positivas. Mais do que isso, capitão, eu acho que a gente fecha o ano, né, não só com o trabalho concluído, mas eu acho que com uma proposta de um desafio maior ainda para 2017. E é nisso que eu pergunto para o capitão. Então, temos aí uma expectativa positiva para 2017? Sim, sim. A tendência é sempre superar o ano anterior, né? A gente, se não conseguir superar, é tentar manter o mesmo padrão de serviço. Eu acho que a gente conseguiu isso com relação ao ano anterior. 2015 aí, a gente conseguiu superar alguns índices importantes, né? E com uma margem muito boa, a tendência é você sempre reduzir e dificultar sempre o ano anterior. Mas a meta nossa, a gente sempre tenta reduzir o com relação ao ano anterior. E ver o que a gente pode melhorar no nosso serviço, né? Para trazer uma melhor segurança para o munícipe aqui de Vitinga, né? Trazer uma confiança com o serviço da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela está para prestar um serviço para a comunidade aqui. Aqui, o objetivo é não deixar o crime se instalar e saber que aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela trabalha em conjunto para trazer a segurança para a população, né? A quantidade de roubos que a gente teve com relação ao ano anterior são expressivamente menores. Então, o delito acontece. Mas a gente tem que tentar pensar na frente do criminoso. Certo, então. Capitão, muito obrigada. Pode deixar sua mensagem final, não só para os internautas do Portal Ternura, mas para os ouvintes das nossas emissoras do CCPR que nos acompanham neste momento. Até porque, capitão, com a família, com os amigos, enfim, frente a essa profissão que não só favorece a população, mas que a gente tem que construir cada vez mais essa segurança, essa confiança, a gente propõe aí uma mensagem de Natal para todo mundo. Sim, eu gostaria de agradecer principalmente a receptividade que eu tive aqui da população, da cidade de Bitinga, da região, né? A toda a área da 5ª Companhia que abrange aí Nova Europa, Tabatinga, Bitinga e Borborema. Queria deixar um agradecimento a vocês, a imprensa, pela receptividade, por estar sempre com as portas abertas aí para a Polícia Militar. Desejar a todos aí muita saúde em 2017, muitas felicidades, que Deus esteja em todos os lares aí e com os policiais também, com todas as pessoas da nossa região, assim garantindo segurança, protegendo e que Deus dê muita saúde a todo mundo. E um ótimo 2017. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Obrigado.